Meu nome é Guinaldo Moreira, eu moro num sítio na região de Pratânia. Há três semanas eu estou trabalhando no Fundicitrus. O sítio que eu moro lá, há três meses atrás, o Daniel, que é o funcionário do Fundicitrus, esteve lá e lá tinha 500 plantas de laranja. E essas plantas estavam tomadas já pela doença do Green. E o Daniel chegou conversar comigo, falar para mim da importância de eliminar o foco do Green. E aí, com três visitas que ele me fez, ele me convenceu a erradicar as plantas. E foi isso que foi feito. E através do Daniel mesmo, eu consegui entrar na empresa. Faz três semanas que eu estou na empresa. E hoje eu estou desse outro lado, hoje, vivendo uma nova realidade e tentando passar para as pessoas o dia a dia, como que é a importância de estar eliminando o foco, conscientizando as pessoas de estar fazendo esse trabalho que a gente vem desenvolvendo no dia a dia. Tem gente que aceita, na boa, a gente pega, explica para a pessoa, a pessoa cabe entendendo. Tem pessoa que a gente tem que se aprofundar mais, tem que marcar revisita. Você vai uma vez, a pessoa fica de pensar. 70, 80% de emprego aqui da região nossa, aqui, é tudo na citricultura. Então, isso que eu vou passando para as pessoas no dia a dia. para as pessoas tentarem entender esse lado também da importância do trabalho para todos aqui na região. Se acabar a tricultura aqui, fica muito difícil, porque, como eu disse, o trabalho aqui, a maior parte é essa tricultura. Cano é pouco que tem, prega muita pouca gente. Gado também é pouco gado que tem. Então, a tricultura é o que mais gera bastante emprego para o município aqui. Eu acho que a pessoa deve estar fazendo essa troca aí, pelo fato de não estar contaminando os pomares da região, porque aqui a região nossa, como eu disse, é muito forte a citricultura aqui na região. A pessoa tem que ter consciência disso, de estar fazendo essa troca aí, para não estar prejudicando os demais citricultores.